Salve pessoal, aqui é o Ferres, beleza? Hoje eu pensei em gravar esse vídeo falando de uma obra que a gente lançou pela Comic Zone. É difícil fazer um vídeo sobre as obras que lançam aqui, principalmente porque é a especialidade do Tiago, né? Mas eu fiquei muito tocado com a obra já há algum tempo, que a gente estava editando e tal, e vendo os detalhes da obra e tudo, eu queria dividir essa reflexão com vocês. Vou falar sobre o Guarani, a terra sem mal, que acabou de sair, beleza? Acabou de sair e eu vou deixar o link aí embaixo, tá ligado? Do vídeo. Se você quiser comprar, fortalece a editora e de cara, de cara, você vai ganhar uma das melhores histórias em quadrinhos que pelo menos eu já li, que com certeza você já leu. Nada mais, nada menos do que a história do Paraguai, passando a história da Guerra do Paraguai, a questão da Tríplice Aliança. Ah, você nunca ouviu falar nisso? Talvez porque a nossa escola não aborda da forma certa, né? E é sobre isso que eu queria falar no vídeo. Uma história em quadrinhos que te dá a oportunidade de conhecer mais o seu país, que te traz uma reflexão bem grande sobre a guerra. Porque quando a gente vê a Segunda Guerra Mundial, a gente vê os caras se matando em outra parte do mundo, você se sensibiliza, você fala, pô, mano, olha isso tudo. Mas quando a questão é trazida para o nosso lado, Rafa, principalmente a gente que não teve uma escolaridade que tratasse desses assuntos, né? Eu lembro bem os meus professores de história, e o vídeo é principalmente sobre isso, né? Sobre história. Os meus professores de história, quando eles tinham que dar aquela matéria de escola ali padrão, os bons professores, eles sempre davam uma desviada e falavam, gente, mas vocês têm que estudar mais isso aqui, vocês têm que pesquisar mais, o dia que você tiver a oportunidade. Mas naquela época, sem internet, tudo como ter oportunidade, né? Hoje, com internet, o aluno vai lá, puxa um resumo, e depois vai lá e fala, professor, e esquece. Você revisitar o seu país, saber a história do seu país, saber como o seu país também pode ser covarde, como o seu país também pode ser manipulador, tirar essa coisa do brasileiro feliz, do brasileiro, sabe? Isso tudo é muito foda, Rafa. E o Guarani traz isso, mano. A Terra Sem Mal traz isso de uma forma poética, de uma forma com a escrita que você vai viajando com o personagem principal, certo? O personagem principal vai te trazendo pela história, tudo. Mas esse não é um vídeo que vai te convencer a comprar um quadrinho, tá ligado? Eu queria que esse vídeo ficasse principalmente pra gente ter uma reflexão de como a gente não conhece o nosso país, de como a gente não conhece as histórias que envolvem o nosso país. Eu passei pelo ensino médio sem ter oportunidade de saber nada sobre a Guerra do Paraguai. Eu só vim saber dessa guerra, dessa tripse aliança, da questão do Brasil matar, depois na última fronteira ali, matar as crianças do Paraguai, tá ligado? Que foram requisitadas pelo exército. Eu só fui saber tudo isso quando eu entrei pro movimento hip-hop e quando a gente começou a desenvolver a literatura marginal, que aí a gente começou a buscar os anti-heróis, né, mano? Buscar as referências do nosso país, da América Latina. A gente começou a tentar buscar um reconhecimento, né? Buscar uma coisa que identificasse com a gente quando a gente se olhasse no espelho. E, Rapa, é muito foda, né, quando você passa pela escola e depois você aprende a desconstruir o que te passaram. A gente perde tanto tempo vendo outras coisas na escola, né? Uns ensinamentos que você até hoje não entende pra que que te passaram, mano. Tá ligado? Pra que que passaram falando daquele país, daquele outro, tal guerra de outro país, se na verdade a gente não tem um reconhecimento, né? Não tem uma alta avaliação da nossa própria história. Talvez seja por isso que uma geração inteira não valorize o país inteiro, tá? Tudo nosso não presta, tudo dos gringos tem valor. Talvez seja por isso que quando o cara valoriza, ele tem um nacionalismo exagerado, que não faz frente ao que o país te dá de verdade, de retorno. É um nacionalismo ridículo, tá ligado? Então, o fanista, esmerado ali nos Estados Unidos, querendo espelhar uma coisa que não é real de forma nenhuma, porque o país também te deixou à mercê de muita coisa, né? Os políticos, os governantes, todo mundo que a gente elegeu e que a gente chama de representante, tanto no meio político como no meio artístico também. Agora, quando você se depara com a história como essa do Guarani, que tem uma única coisa que eu não gosto, e eu posso ser bem sincero, que você sabe que eu sou escritor, então eu tenho moral pra falar isso, né? Que é o ponto de vista do gringo também, né? Então, assim, se fosse um quadrinho claro, escrito, o personagem principal, ele fosse um argentino, um paraguaio, eu acho que teria mais uma coisa a ver com a gente. Mas eu entendo também que os autores, né, mano, eles vão pra onde eles quiserem, eles são livres, eles trazem um protagonista muito bom, um fotógrafo, um cara muito importante, e que é bom ele ter esse afastamento de não ser um paraguaio, de não ser um argentino, de não ser um brasileiro, porque também ele não tem ideologia dentro da história, ele é um cara que no começo ele tá ali bem, tá ligado? É outra coisa do quadrinho que eu gostei. Tá aberta a questão da... O cara tá lá pra fazer o trampo dele e pronto, assim como outros. E depois ele vai sendo tocado pela história, né? Ele vai sendo ativado pela história. Quantos de nós passamos por várias histórias humanas aí e não somos ativados? E outras vezes nós somos ativados por histórias simples, né? Agora, você reconhecer e você estudar a sua história te dá aí, de repente, caminhos pro futuro, né? Aqui a gente vê tantos erros na guerra, né, mano? A guerra é uma coisa tão triste e que faz todo mundo perder tanto. Todo mundo aqui só perde o tempo todo. Outra questão que eu vi no quadrinho também que eu não me deparo em nada que eu estudo é a questão indígena, né? Como os índios são retratados. Fora que eu vou falar pra vocês, mano, esse cara desenha demais. Ele tem um tipo de desenho que é um desenho parecido com fotografia mesmo. Por isso que fizeram o álbum dessa forma aqui, né? O Diego Agrimbal, que nasceu em Buenos Aires, nasceu no mesmo ano que eu, em 1975. É o roteirista. E o Gabriel Hipólite, que nasceu em Santa Fé em 1964, ele desenha dessa forma porque ele passou a se dedicar à ilustração editorial. Então, se você perceber, o quadrinho, ele tem uma vibe bem jornalística, assim, bem fiel mesmo, tá ligado? Com certeza o cara estudou muito a paisagem da época, estudou muito as referências de prédio, né? A caracterização dos personagens, as pessoas importantes da época, os generais. Tem aqui a questão de um canhão chamado crioulo. Cara, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, mano. O canhão crioulo, que é da parte dos paraguaios, né? A resistência dos paraguaios. Então, assim, realmente me deu vontade de assim que tomar essa vacina, a gente poder viajar, a gente poder mesmo se protegendo com máscara, deu vontade de voltar ao Paraguai. Deu vontade de voltar lá e enxergar agora o Paraguai de forma diferente. Quando eu fui para o Paraguai, eu enxerguei da forma que todo mundo enxerga. Aquela bagunça, aquele caos. Mas me deu vontade de pesquisar um pouco mais do Paraguai e do meu país também. estudar um pouquinho da questão indígena e tal. Quando um quadrinho te traz tanto isso, te traz essa questão da fotografia também. Me deu vontade de pesquisar, mano, as máquinas fotográficas da época, tá ligado? Como que o cara fazia o tratamento da imagem que ele mostra ali na hora com os componentes químicos. Ou seja, um quadrinho que traz muita coisa, muita coisa. Aqui na Comic Zone, a gente sempre edita quadrinhos que a gente acredita, que a gente tem fé, sabe assim, no autor, que a gente tem uma parte, não vou te falar ideológica não, porque tem muita coisa que escapa de questão ideológica e a gente não quer trazer isso pra editora. A editora já se posiciona ideologicamente, eu já me posiciono, o Tiago também, então a gente não tem essa de ficar, ah, não, vamos posicionar. Mano, você já sabe a nossa posição ideológica e política, né? E ela sempre é baseada em favor do outro, em favor de amar o próximo. Agora, esse quadrinho aqui é quando converge, quando converge tudo isso, quando a gente olha uma obra, a gente pega na obra e fala, eu tenho certeza que agora eu consegui cumprir um pouco da minha missão, que agora eu trouxe uma bibliodiversidade, eu consigo fazer a pessoa escolher, tudo bem entre o Super-Homem, entre o Batman, não tem problema, mas eu consigo fazer ela escolher também o Guarani, o Busca-Vidas, quadrinhos que te fazem conhecer mais o mundo. A guerra, ela só não tem importância pra gente quando a gente não dá valor no outro. O homicídio na quebrada só não tem valor pra gente quando a gente não vê a importância do outro, não vê a falta que ele vai fazer na família, né? Então, quando você se depara com a obra que é humana, que te traz pra isso, que te faz refletir isso de novo, né? Tanto que eu já passei isso de perder amigo, de perder parente, de perder parceiro, aqui é pro crime, não é pra guerra, né? Mas é a mesma coisa, que é uma guerra de sobrevivência. Então, você se depara com isso, você pensa, mano, eu consegui fazer, dar toda essa volta, conseguir, junto com o Tiago, dar toda essa volta e fazer, trazer um quadrinho importante que converse, que vai te estimular a procurar aí, a estudar mais, a se reconhecer. E se você já reconhece um pouco desse território, vai te fazer relembrar isso e quem sabe passar pra frente, passar pro seu filho e tudo e da importância que o nosso país merece. Não em termos da política, não em termos dessa roubalheira, mas em termos do valor que o nosso país merece e que os outros países próximos também merecem, que foram destruídos, muitas vezes, até pelo nosso país, que até agora a gente sempre viu como o herói da questão, né? Eu tive essa experiência também no Busca Vidas, que é o outro quadrinho que a gente lançou, do Carlos Trilho e do Brecht. Cara, o Busca Vidas também foi uma experiência única, principalmente pela forma lúdica que ele é escrito, pela narrativa, pela passagem do tempo e de verdade mesmo, muito orgulho de fazer esse quadrinho. Tá bom? Se você quer ter um pouquinho dessa experiência, entra aí no link, compra, fica à vontade. Se você não pode agora, vai estudar o tema, puxa aqui na internet, sai desse vídeo aqui, vai pesquisar, puxa as fotos da época, vai construir um pouquinho dessa narrativa do seu país e quem sabe daí surjam novas ideias pra gente construir um país melhor. Tá bom, rapaz? Um grande abraço pra vocês, se inscreve aí no canal se vocês puderem, se inscreve aí no Instagram também, eu vou pôr esse vídeo no Instagram primeiro, tá bom? E sigam sempre aí as páginas e tamo junto. É nóis.